Olá pessoal, aqui é o professor Weber de História e hoje iremos falar sobre um conteúdo muito legal, muito interessante para todo o ciclo do ensino médio, galera. Estejam aí pegando seu lápis, sua borracha, sua caneta, seu caderno para podermos iniciar então a aula sobre o iluminismo, uma temática importante, como eu falei já de início, para você estar organizando conhecimentos não só em história, mas também em filosofia e outras áreas que estão em diálogo junto com o iluminismo, ou seja, galerinha, história, filosofia caminham junto também em muitas provas de vestibular, em provas aí também externas como o Enem, que é a principal de todos nós, e na sua escola, esteja aí então anotando tudo que eu estou falando aqui, que você vai se dar muito bem. Vamos lá então para a nossa temática central, que vem a ser o iluminismo. Galera, o iluminismo, ele vem em um período conhecido como o século das luzes, né, século XVIII, mas antes disso houve toda uma construção histórica importante, e esta construção histórica importante vai vir com outros pensadores, os precursores, aqueles que iniciaram essas ideias. Muitos já iniciaram lá pelo século XV, com o Renascimento, e agora a gente vai estar indo para o século XVII, que antecede um pouco aí essas ideias do iluminismo. Vamos lá para o nosso material. Dê uma olhadinha aí. Nosso material tem escrito aí, iluminismo, e tem aí uma perguntinha. Vamos começar uma viagem? A ideia de começar uma viagem é que você tem que entender que não é basicamente, somente, somente, no caso, o século XVIII, o século das luzes. Todos os teóricos, os filósofos, os cientistas, pessoas que estavam estudando para quebrar com paradigmas, para quebrar com leis, para acabar com realmente com reinos, até mesmo dominar a política das regiões. Nasce tudo isso lá pela França, com alguns teóricos, querendo administrar e dominar filosoficamente os ideais dessas regiões. Então, por isso que é um ato de iluminar, é um ato que vem trazer uma nova ideia. Acompanhe aí no material. Vamos voltar um pouquinho no tempo. No século XVII, lá na Europa, quando filósofos e pensadores começaram a questionar várias coisas. Olha aí que tem uma lâmpada. Essa lâmpada reflete realmente o pensar, o pensamento. Por isso que quando a gente está pensando, a gente suja aquela lâmpada, a gente tem esse tipo de imaginação. No nosso segundo material, nós temos aí o conceito básico do que vem a ser o iluminismo. Observe aí, acompanhe comigo. Chamamos de iluminismo um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França. Vou frisar o nome aí para vocês. França é a base do iluminismo. Vamos lá. Muitos questionadores surgiram nos séculos XVII e XVIII, como eu tinha falado anteriormente. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômica. Defendidas pela burguesia, os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz. Ou seja, pessoal, as ideias que eles começaram a divulgar, a colocar, se tornaram importantes para todos aqueles envolvidos. Então, é do conhecimento, sendo por isso chamamos de iluministas. Queridos, há vários condicionamentos que vão fazer com que o iluminismo dê certo. O iluminismo acaba sendo colocado em vigor, acho que a gente pode colocar essa palavra, como sendo uma solução até mesmo, porque eles vão combater o Antigo Regime. E o que vem a ser esse Antigo Regime, galera? O Antigo Regime é aquela postura absolutista, mercantilista e também controlada pela Igreja. Especificamente, em várias regiões, a Igreja Católica servia até como poder paralelo junto ao rei. Claro, uma sociedade altamente dividida, conhecida como sociedade estamental, dividida em partes, e bem partes fixas, podemos dizer que partes fixas, como ocorreu na França até a Revolução Francesa. Então, nós temos aí o primeiro ponto para você estar dando uma analisada em nosso material. Valorização da razão, queridos, valorização da razão, esse é o ponto-chave de nossa aula. Se você precisa entender o iluminismo e ainda não entendeu, eles valorizavam a razão. Então, tudo que é razão vem de estudos, experimentos, análises. É isso, já fica muito mais fácil você entender a partir daí. Vamos lá, considerada o mais importante instrumento para alcançar qualquer tipo de conhecimento. Continuando, valorização do questionamento, da investigação e da experiência, como eu comentei agorinha. Último ponto aí, crença nas leis naturais. Voltando aqui, galera, então eles vão pegar tudo que for possível para ser estudado naquele momento e vão questionar e vão levar a fundo realmente. Então, basicamente, essa é a gênese da coisa, é o aparato total de toda a estrutura iluminista. Continuando aí, olha a parte que está aí azul, que é a mais destacada aí do nosso slide. Criticar o absolutismo ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza e do clero. Foi o que eu comentei lá atrás. Esse é o antigo regime. Professor, o que é o antigo regime? Repito, é só você lembrar do absolutismo do mercantilismo e da igreja católica sobre os domínios das regiões. Controlando e proibindo o avanço de outras camadas. Vou dar o exemplo dessa outra camada, por exemplo, a burguesia. Por que falar de burguesia, professor? Galerinha, presta bem atenção. A maior interessada nessa mudança de ideal, de ideias, vinha a ser quem? A burguesia, o comércio. Eles tinham aí um interesse muito grande de sair daquele limite em que estava aí ligado ao controle mercantilista. O mercantilismo era controlado pelo rei. Ele não deixava os burgueses sair daquele limite, daquele patamar. O que podemos dizer assim? Lá nos últimos pontos do nosso material, dá uma olhadinha aí, ó. Defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei, viu? Essa liberdade é perante a lei. Crítica à igreja católica, embora não se excluísse a crença em Deus. Muita gente tem dúvidas, galera, em relação ao que chamamos de ateus, né? A maioria desses iluministas acreditavam em algo superior, tá, pessoal? Os teístas, né? Eles são chamados mais ou menos desta forma. E não eram ateus de cunho mesmo. Não, eles tinham aí suas crenças. Aqui nós temos alguns precursores, né? São os iniciadores desse movimento. Temos Francis Bacon, de 1561 a 1626, né? Ele aí contribuiu muito pela área empirista. Ele é um precursor, então vem antes. Nós temos aí Isaac Newton, né? Um dos pensadores importantes da área da física. Você até estuda ele na matéria aí da sua escola em física, né? Ele fala sobre a gravitação universal, importante cientista aí também, base de pensamentos científicos importantes. Nós temos aí John Locke. Esse eu quero frisar aí pra vocês, já que ele contribuiu demais perante a história, principalmente em movimentos que modificaram as regiões. Na Europa, temos a Inglaterra. Ele participou diretamente na constituição de ideias que vão tirar o absolutismo inglês. Esse camarada, ele vai estar aí contribuindo diretamente com documentações e pensamentos que vão criar uma espécie de absolutismo representativo e parlamentarista. Ou seja, vai tirar aquele poder absoluto total da mão de um rei. Além do mais, também contribuiu diretamente com seus pensamentos, com a independência dos Estados Unidos e as documentações dela própria. Nós temos aí Montesquieu. Montesquieu, ele aí é um grande representante também em nossa história brasileira. Ele está aí participando diretamente da constituição dos nossos ideais que organizam nossa república, né? A divisão dos poderes. Dá uma olhada aí no nosso material. Três poderes, executivo, legislativo e judiciário. São estes os três poderes básicos existentes que dividem a ordem e a organização de nossa estrutura republicana. Esses ideais todos são iluministas. Quando você se pergunta, professor, aonde a gente pode encontrar o iluminismo? Está aí. Já estou dando um exemplo bem claro para você encontrar o iluminismo no nosso dia a dia, que é as divisões dos poderes em nosso Brasil, republicanamente falando. Outras obras também foram criadas por esse Montesquieu. Nós temos aí Voltaire, né? Voltaire, ele vai estar criando aí pensamentos aí ligados também até a estrutura absolutista. E esse camarada aí, ele meio que apoiou a nobreza, só que baseada em um contexto em que os filósofos iriam dar possibilidade de pensamentos para que este governante pudesse governar de uma maneira mais adequada em relação ao seu povo. Isso é bem interessante, porque isso vai criar a ideologia conhecida como os déspotas absolutistas, ou seja, os reis ilustrados, aqueles camaradas que estavam ligados às ideias iluministas, aqueles que pegaram as ideias iluministas e começaram a governar, como um mecanismo de permanência no poder. Eles não eram bestas, né? Com certeza eles queriam permanecer no poder e desta forma seria uma maneira mais adequada, já que estava havendo contestação. Temos aí a criação também, galera, em nosso material da enciclopédia, por Denis de Terote e Jean de Alebé. Esses camaradas criaram uma espécie de compilato, uma organização, uma junção de conhecimentos, e estes conhecimentos foram anexados em uma espécie de dicionário, ou lá, podemos dizer que na época, um aí, Wikipédia, né? Você pesquisa aí hoje em dia na internet, você encontra a Wikipédia. É a Wikipédia do momento, porque aglomerava vários tipos de conhecimento, né? Nós temos outro pensador, Jean Jacques Rousseau. Esse aí, galera, ele é um dos mais importantes para movimentos de caráter revolucionário, já que ele contribuiu diretamente com a ideologia da Revolução Francesa. Observe aí o material. Ele vem aí pontuando, discurso sobre a origem e fundamentos das desigualdades entre os homens. Ele acredita, pessoal, que o poder emana do povo. O povo realmente poderia colocar ou tirar esse líder máximo que existisse naquela nação. Isso foi influenciador em revoluções, tá bom? E o outro, por final, temos aí o Iluminismo e Economia, que no caso seria Adam Smith, que trouxe como representante também do Iluminismo referente à economia. Ele cria teorias que se tornando até mesmo o pai da economia. Uma das suas obras mais importantes, para a galerinha que anda estudando, é aí a riqueza das nações. O nosso exercitano, galera, de hoje, ele trata aí de uma questão do Enem. Eu tirei de lá para a gente poder dar uma dialogada e ver como vem sendo cobrado. Observe que nós temos aí um texto e este texto vai servir como base para algo que você vai concretizar na questão. Vamos lá dar uma olhada no material aí e as alternativas. Observe bem que temos lá a Enem e a leitura. Acompanhe comigo. Esse momento aí é retirado da obra. Espírito das leis. Então, são obras importantes, fundamentam pensamentos. E aí a pergunta. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito... Então, queridos, qual é essa característica ressaltada por Montesquieu? Você vai ter que encontrar a alternativa mais eficaz para você conseguir responder. Vai lá. Letra A. Ao estado de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões. Letra B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Letra C. A possibilidade de o cidadão participar do poder, nesse caso, livre da submissão às leis. Letra D. Ao livre arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que o ciente das consequências. Letra E. Ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Agora, um direto aí para o foco da resposta. Já que aqui é só para a gente dar uma pincelada e tentar entender como é cobrado no Enem. Tá bom? Uma olhada aí, ó. Agora aí tem a letra B, tá? Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Queridos, você poderia ter pegado o texto e dado, analisado e conseguido responder essa questão. Então, queridos, muito obrigado por tudo. Estejam aí acessando a plataforma Eduque. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.